Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34 Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Quantos de nós que refletimos agora juntos, já fizemos experiências de missão e tivemos testemunhos para oferecer, dizendo as maravilhas que Deus realiza entre nós. O santo que celebramos hoje, São Brás, ele também teve maravilhas realizadas pelo Senhor através de suas mãos. Mas o Senhor faz também maravilhas conosco, mesmo que não sejam milagres portentosos. Mas nós podemos ensinar e testemunhar. E Jesus que recebe os seus apóstolos depois da primeira missão, quer sair com eles para descansar um pouquinho, mas uma multidão imensa vai atrás deles. E Jesus tem compaixão porque pareciam ovelhas sem pastor. E até hoje a coisa é semelhante. Quantas pessoas estão por aí como ovelhas sem pastor? O pastor não é só o papo, o bispo, o padre, o diácono, o religioso ou religiosa. Mas você que me acompanha agora pode, de alguma forma, pastorear, acompanhar, criar condições para que alguém se aproxime de Jesus Cristo e da sua igreja. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL